Fala, meu amigo! Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DVOCM, onde todas as semanas você está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é carreira em tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer um tema, uma polêmica aqui, sobre concursos ou vagas no LinkedIn. O que é mais interessante, né? Onde que seria mais interessante você atuar dentro da área de tecnologia? Empresas públicas ou empresas privadas? E eu quero trazer exatamente esse tema aqui para trazer alguns prós e contras sobre cada uma dessas opções e como você pode estar buscando o seu próximo nível dentro da área de tecnologia. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DVOCM e o nosso objetivo realmente é contribuir com a sua carreira profissional. Vamos lá, pessoal! Concurso ou vagas no LinkedIn? Empresas públicas ou privadas? O que seria mais interessante, né? É legal a gente poder falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes algumas pessoas não têm uma visão um pouco mais macro de mercado e principalmente uma visão, um plano estratégico para a sua carreira de acordo com as suas características. Isso faz com que o profissional muitas vezes não tenha um plano claro, não tenha uma estratégia para poder crescer dentro da área de tecnologia. E uma das primeiras coisas que eu olharia é sobre a quantidade de oportunidades dentro de cada lado. Quando se fala de concurso, normalmente é algo muito concorrido, né? Onde você tem muitas vezes poucas vagas para muitos candidatos para poder selecionar ali e passar dentro de um processo seletivo. Então, normalmente você tem essa característica de ser algo realmente bem disputado dentro desse nicho de concursos. Quando a gente fala no LinkedIn de vagas na área de tecnologia, hoje nós temos uma estimativa de 800 mil vagas abertas até 2025. Então, a grande verdade é que tem vagas sobrando hoje dentro do mercado de tecnologia, dentro de empresas públicas. De empresas privadas, na verdade. As empresas públicas são as empresas normalmente governamentais, né? Então, tem vagas demais hoje quando você olha realmente para o mercado. Agora, o que você precisa entender? A sua característica, qual que é? Por que eu falo isso, né? O que você está procurando? Você está procurando um pouco mais de estabilidade? Por quê? Dentro de uma empresa pública, normalmente, você tem um crescimento mais devagar, um crescimento mais limitado. Então, normalmente, você tem um risco menor de demissões e tudo mais, mas você tem um crescimento mais limitado por conta de ter uma segurança um pouco a mais sobre ser dispensada ou não. Já nas empresas privadas, normalmente, se você for um bom profissional, se você tiver um bom desempenho, você pode crescer muito mais rápido dentro de empresas privadas e você tem a possibilidade, normalmente, de ter os melhores salários. Então, hoje, se você chegar até mesmo, tanto como especialista quanto o generalista, se você estiver crescendo dentro de uma empresa de tecnologia, dentro de uma empresa privada, você vai ter a possibilidade de ter os melhores salários do mercado. Então, qual que é a sua característica hoje? O que você está procurando? Uma estabilidade ou um crescimento? Então, para algumas pessoas, muitas vezes, que têm esse perfil muito de crescimento, eu sou um cara que, realmente, se não tiver um plano claro de crescimento, eu vou, durante daqui a um tempo, eu vou ficar incomodado com isso e quero, realmente, buscar outras oportunidades. Então, se você, realmente, está buscando crescimento, muitas vezes, o setor privado é muito mais interessante. E, principalmente, pensando na quantidade de vagas que existem. Então, o que a gente precisa entender? Se, realmente, você está procurando oportunidade, hoje, muitas vezes, dentro de uma empresa privada, você tem, olhando no LinkedIn, você vai ter milhares de vagas, literalmente. Então, se você olhar no LinkedIn e tiver o conhecimento necessário para essas vagas, realmente, você pode ter um crescimento muito grande dentro da área de tecnologia. Agora, muitas vezes, por falta de orientação, muitas vezes, você vai pelo caminho mais difícil. Então, hoje, bons profissionais, normalmente, eles são disputados pelo mercado. Eles são disputados ali no LinkedIn. Se o cara, realmente, ele é muito bom e ele tem um bom posicionamento no LinkedIn, ele é buscado pelas empresas. Se ele coloca ali o que ele faz, o que ele sabe fazer, sabe se descrever muito bem e coloca, inclusive, as certificações, os títulos que ele tem, ele é um cara que é disputado no LinkedIn. Então, muitas vezes, vai fazer sentido, realmente, você buscar um concurso público, por exemplo, sendo que existem uma previsão de mais de 800 mil vagas dentro da área de tecnologia? Se você está buscando o caminho mais rápido para você entrar no mercado, acredito que você olhar para o LinkedIn, talvez seja até uma opção melhor, onde você vai ter mais oportunidades, onde você vai ter uma burocracia menor. Muitas vezes, as pessoas ficam estudando anos para concurso, é um processo muito demorado. E, muitas vezes, o processo de contratação ali no LinkedIn para uma empresa privada, às vezes, pode acontecer em menos de 30 dias, com uma vaga remota. Então, existe essa possibilidade. Agora, você precisa entender quais são as características que você está buscando. Qual é o seu objetivo agora? Qual é o seu plano para esse ano? Você está buscando a sua primeira oportunidade? Muitas vezes, um concurso vai ser muito mais lento. As suas chances de entrar no mercado vão ser muito mais baixas. E, se você realmente olhar para o LinkedIn e tiver uma estratégia de carreira, entender quais são as melhores áreas para você entrar dentro desse mercado, você vai conseguir ser introduzido dentro desse mercado de tecnologia de forma muito rápida. Muitas vezes, você está num momento que está estagnado. E, muitas vezes, o concurso é uma possibilidade de um crescimento. Pode até ser, mas você não tem, no longo prazo, a possibilidade de muito crescimento dentro de um cargo, dentro de uma vaga pública. Então, pensa nisso. Às vezes, os órgãos públicos são mais travados, as empresas privadas é algo mais dinâmico e o mercado está aquecido demais, tem muita vaga e muita oportunidade. Agora, você precisa estar preparado. Então, sem conhecimento para ambas as partes, tanto para um concurso público ou para um setor privado, você precisa ter o conhecimento necessário. E, muitas vezes, seguindo os métodos tradicionais, eles não são o que você precisa para poder estar pronto para essas vagas. E o que você precisa? saber encontrar as vagas certas para o seu momento, para o seu momento atual. Em cima disso, saber como você pode ser útil para aquelas empresas. O que pede naquelas vagas? Como você pode, de fato, resolver o problema das empresas e entender o que aquela vaga está pedindo e como você pode ser um profissional que realmente vai estar atendendo aquela necessidade daquela empresa. Então, se você não estiver realmente focando nas oportunidades no mercado e não tiver uma estratégia de carreira, vai ser muito mais difícil. Mas eu acredito hoje que quem normalmente faz concurso tem um perfil um pouco mais conservador, é um caminho mais difícil, é um caminho que, teoricamente, tem uma estabilidade um pouco maior, mas a possibilidade de crescimento é muito mais baixa do que no setor privado. Beleza? É isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Lembrando, pessoal, que todas as semanas estão acontecendo eventos aqui na DBO-ACM. Nessa semana, está acontecendo a Masterclass de SQL. E na próxima semana, vai acontecer uma Masterclass sobre Oracle Data Guard, que, inclusive, é utilizado por muitas empresas públicas, empresas privadas, e é um conhecimento fundamental para você que quer atuar em projetos de banco de dados, projetos de tecnologia. É algo que pode trazer um destaque muito grande. Se você quer participar, clica aqui na descrição desse vídeo, faça o seu cadastro, porque é realmente um evento que pode mudar o seu jogo nesse ano de 2023. Beleza? Está gostando aqui dos nossos vídeos? Dá um like, habilite o sininho para você não ficar de fora dos nossos vídeos. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBO-ACM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!